Música Olá minha gente maravilhosa Aqui estamos novamente neste jogo Fantástico que recentemente passou por uma atualização E ficou bem mais complicado Fiquei de castigo na escola de novo O motivo é que eu bati o sino antes da hora E todo mundo saiu mais cedo Eu queria saber passar despercebido pela aquela freira Mas não dá Comigo é muito vandalismo e barulho Vandalismo e barulho e mais ainda Lá vou eu sendo barulhento como sempre Tá tentando fugir seu maldito SAI DA FRENTE SATANAAAAAAA Velho eu to fugindo igual ao capeta fugindo da cruz É um milagre a freira não ter Ativado o modo turbo Droga sem saída TROLEI ARA MERDA Vou me esconder aqui TROLEI 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 Eita porra Oi Saca só o meu nome já apareceu ali Tá mas agora vamos jogar sério papete Toma cuidado com a freira Vai da merda vai da merda Ah não Deu bag no jogo security eu juro Ah ta o jogo só buga quando voce ta jogando Esse é o tal do mula Voltamos, gente Dessa vez trazendo um mod do News App Agora ela não pode nos matar Rê 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 rê